Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa treta que está rolando aí entre Joyce Hasselman, Major Olímpio e Eduardo Bolsonaro, pessoal. Primeiramente, aqui eu vou ser breve, eu vou começar, vou falar só um pouquinho sobre o que aconteceu, o que rolou nessa treta. Eu não vou entrar muito, não vou me aprofundar muito, vou deixar só um resumo aqui para que eu possa falar e possa comentar o que está acontecendo, tá bom? Então, pessoal, o que acontece é que o PSL, o partido do PSL, tem um grupo no WhatsApp dos membros do PSL para ter ali as conversas e tudo mais, a transação de governo. E nesse grupo teve uma certa discussão, não sei o dia certo que aconteceu isso, mas teve uma certa discussão com Joyce Hasselman e Eduardo Bolsonaro, o filho do Bolsonaro. E durante essa treta acabou que é entrando o Major Olímpio, pessoal. E o Major Olímpio disse que acabou acusando a Joyce Hasselman de ter vazado as conversas da treta entre eles dois. E, pessoal, parece que a treta foi bem grande, tanto que o Eduardo Bolsonaro chamou a Joyce de sonsa e com fama de louca. Então, parece que a treta foi bem louca, bem grande. E, pessoal, não bastando somente a treta, a conversa ali, a briguinha deles no WhatsApp, lá no grupo, eles foram lá para o Twitter, trocaram tweets publicamente. Não bastando, eles no privado ali, no grupo, somente entre eles teve essa briguinha escrota de criança. Eles foram lá no Twitter, que vai abranger bem mais gente, a imprensa inteira pode ver. Eles foram lá e brigaram no Twitter publicamente, trocando indiretinhas. Parecendo um youtuber, parecendo esses youtubersinhos Nutella aí, que fazem essas briguinhas aí. Para gerar visualização, gerar like, gerar mídia, gerar marketing. E, pessoal, o que que tá acontecendo? Parece que são um bando de criança, um bando de criança brigando pelo doce, quer dizer, um tentando ali ser o melhor que o outro, tentando... Quer dizer, a gente votou nesse tipo de pessoa? Quer dizer, eu falo por mim, eu não votei nesse tipo de pessoa. Eu não sei você que tá aí me ouvindo, que tá assistindo esse vídeo, mas eu não votei nesse tipo de pessoa. Eu votei em pessoas que estavam ali, pelo propósito, estavam pensando, estavam pensando igual ao povo e pensando pelo povo. Não um querendo ser melhor que o outro e buscando poder. Isso aí a gente não quer. Se a gente votou neles, se a gente deu um crédito a eles, deu o nosso voto a eles, é porque a gente tá cansado desse tipo de político. A gente tá cansado de político que briga pelo poder, que faz intriguinha, que faz não sei o que lá, que faz... Quer dizer, a gente tá cansado desse tipo de político. O que mais tem no Brasil são esse tipo de político. E não é só porque eles foram votados, ganharam e estão eleitos, que a gente vai cansar. Bem pelo contrário. Se isso acontecia, acontecia no passado. Porque hoje, boa parte, eu posso dizer, boa parte da nação brasileira está de olho. Porque tá cansada de ser enganada, de levar faca pelas costas. Político, na hora da eleição, na hora ali da campanha, gosta de abraçar, dar beijinho, dar a mão e tudo mais. Depois que é eleito, esquece. Daí a briga pelo poder. Porque esse povo que votou no PSL, votou em Joyce Hasselman, votou em Eduardo Bolsonaro, votou em não sei o que, não sei o que. Esse povo tá atento. Ele tá de olho. Por que vocês acham que ainda estão ali falando de política? A campanha passou, mas eu vejo muita gente ainda falando de política. Discutindo ministério, discutindo transação. Quando que você ouviu que um povo, que o povo brasileiro, depois das eleições ainda tava falando esse tipo de coisa? Eu nunca vi povo brasileiro falando de ministério. Depois da eleição, eu nunca vi. Essa é a primeira vez. Sabe por quê? Porque o povo tá cansado. O povo quer mudança. O povo não quer político que foi eleito brigando por poder. Brigando ali por privilégios. A gente não quer isso aí, não. E pessoal, a ideia desse vídeo aqui não é atacar ninguém. Não é atacar Joyce, não é atacar Eduardo, não é pra atacar ninguém. É simplesmente pra trazer uma voz. Simplesmente pra mostrar que a gente tá de olho. Quer dizer, eu aqui do canal, muitos canais de direita, muitos canais aí que apoiaram o Bolsonaro na campanha e tudo mais, estão de olho ainda. A gente não tá aqui pra brincadeira. A gente apoia o Bolsonaro, a gente apoia o PSL, a gente apoia a Joyce, a gente gosta vídeos e tudo mais. Às vezes até uns vídeos brincando, numa zoeira e tudo mais, mais leve, uma notícia ali, uma ali. Mas a gente tá de olho. A gente apoia, a gente defende, enquanto que a gente discute também. Quando tá errado, a gente sabe quando tá errado. Ao contrário de um passado aí que a gente só via falar do lado bom, né? Tanto que defende até hoje, presidiário, defende corrupto, defende aí pessoas que estão em processo. É isso aí. A gente não quer mais isso. A gente cansou. O povo brasileiro cansou. E a gente tá aqui pra cobrar. A gente quer cobrar. Se tiver tudo indo bem, se tiver acertando, a gente vai bater palma e vai falar. Votamos no lado certo. Estamos do lado certo. Agora sim. Mas se tiver errado, a gente vai cobrar e não vai tirar o olho, não. O que eu proponho é que a cúpula do PSL faça. O que o PSL faça é que eles marquem uma reunião todos esses membros e conversem. Isso aí é coisa de criança. É coisa de pessoas que não têm uma capacidade. E se a gente votou neles, eles têm uma capacidade. Se eles estão lá onde estão, é porque têm alguma capacidade. A gente viu pelo menos uma capacidade neles. Então, que isso seja visto pelo Bolsonaro e que seja consertado. E pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui já. Tá muito grande. E se eu não falei alguma coisa aqui que você não apoia, você não gostou, comenta aí o que você acha dessa treta. Comenta aí no vídeo o que você acha desse tipo de situação. Como vocês sabem, pessoal. Aqui no canal a gente fala do Bolsonaro. Eu voteio no Bolsonaro. Eu apoio o Bolsonaro. Mas aqui a gente não tem político de estimação, não. A gente vai cobrar. Se estiver fazendo errado, a gente vai questionar. A gente vai cobrar. E é isso que a gente está fazendo agora. Ouviu o Joyce Rassman? Ouviu o Eduardo Bolsonaro? Ouviu o Major Olímpico? Que a bancada do PSL sente todos juntos, conversem e resolvam isso aí. Porque é vergonhoso. Como o Lisboa disse, né? É vergonhoso o que está acontecendo. E para encerrar, pessoal. Como o Arthur, lá do canal Mamãe Falei, fala. Vamos questionar tudo. Questionem tudo. Aqui a gente não tem político de estimação, não. A gente vai questionar. A gente votou. Ganhou. Beleza. Fez certo? Beleza. A gente apoia, aplaude e continua. Fez errado? A gente vai cobrar. Muito obrigado a você que assistiu. Compartilhe esse vídeo, pessoal. E se der, pessoal. Compartilhe ao máximo. Mande para todo mundo. O seu apoio tem sido muito importante, pessoal. Nessa caminhada. Muito obrigado por tudo. E até mais. E até mais.